Saudações, guerreiros! Seja bem-vindo ao canal Matemática Passo a Passo. Eu sou o professor Tiago Machado e nessa vídeo a gente vai tratar sobre assuntos relacionados do curso preparatório que eu estou dando aqui no meu canal. Também não se esqueça de conhecer o nosso parceiro, o concursosmilitares.com.br, onde você tem dezenas de informações relacionadas ao mundo militar. Também não se esqueça de se inscrever no meu canal e dar aquele like, ok? Você está preparado, guerreiro? Então vem comigo! Brasil! Transforme o radical duplo na soma de dois radicais simples. Cara, radical duplo, você tem que usar uma formulazinha. Raiz de A mais raiz de B é igual a raiz de A mais C sobre 2 mais raiz de A menos C sobre 2, radical duplo. Onde C é a raiz quadrada de A ao quadrado menos B. Se fosse menos, por que eu usei o mais? Porque aqui tem o mais no meio entre eles, né? Se fosse menos, aqui seria menos. Logo, a gente prepara a questão. A gente tem raiz de 13 mais 2 raiz de 30. Aqui a raiz quadrada, e a raiz quadrada vale 2. Como a raiz quadrada vale 2, a gente pega esse 2 e passa para dentro da raiz elevado ao quadrado, ficando raiz de 13 mais raiz de 2 ao quadrado vezes 30. Logo, você tem raiz de 13 mais 2 ao quadrado, 4. Não é o 2 base vezes o 2 expoente, não. É o 2 base vezes 2 base. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 30, 120. Pronto, ele está preparado para se trabalhar em cima da fórmula do radical duplo. A gente tem C igual a raiz de 13 ao quadrado menos 120. 13 ao quadrado é 169, então, 169 menos 120, que é 49, raiz de 49 é 7. Logo, você tem raiz de... O nosso A vale 13, então, 13 mais 7 sobre 2, mais raiz de 13 menos 7 sobre 2. Ficando raiz de 13 mais 7, 20 sobre 2, mais 13 menos 7, 6 dividido por 2. Ficando 20 dividido por 2, 10, 6 por 2, 3. Então, raiz de 10 mais raiz de 3, que no caso é a alternativa B dessa questão. Entendeu? Se caso for cobrado radicais duplos nessa prova, você vai e trabalha com essa formulazinha que eu dei aqui. Ok? Mais um bisu para te dar uma força na prova do Fuzileiro Naval. Tamo junto, hein? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Vou deixar aqui em cima para você o link do curso de Fuzileiro Naval que você dá no meu canal. Também não esqueça de dar aquele like neste vídeo e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E também convide os seus amigos a participar. Valeu! E aí, gostou? Curta nosso vídeo, não esqueça de adicionar nos seus favoritos, inscreva-se em nosso canal, acesse a nossa página principal, conheça nossos parceiros e a playlist de vídeos que eles têm em nosso canal. Não entendeu alguma coisa da videoaula? Envie para mim, dúvidas, arroba, professorchagomachado.com ou deixe nos comentários deste vídeo.